De boneco Kenrique, Barbie Aurora, novela de Barbie Adona. Você se lembra desse relógio de ouro? Pertence meu pai. Onde foi que encontrou José Miguel? A Marcela me entregou. Foi sua prima Ivana que deu pra ela. Pra poder pagar o silêncio sobre a gente. Toma de volta. Obrigado, meu amor. José Miguel, eu te amo. E eu te amo, Valentina. Tchou, 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 tchou. Deixa eu ver se o relógio está aqui. Está aqui o relógio do meu pai de ouro. Obrigada, José Miguel, por trazer volta de novo. Meu amor. Ninguém vai nos separar, José Miguel. Ninguém. Agora a Ivana não vai poder mais impedir. Dona Isabel, sua sobrinha, fez as pazes com José Miguel. Que bom. E você está feliz, doutor Ernesto? Caro Gabi. E eu também. E eu também. Eita, eita, eita. E Alonso vai poder pedir esse amor dos dois. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita.